Shut up and sit down. Tá de barca, família, o barco vira, cês tão sem coleta e morre todo mundo. Não fica um filha da puta vivo. E ainda a hélice pega e vai cortando a turma, entendeu? Pra picotar, pra piranha comer. É mais ou menos isso. Dá o dislike, seu trouxa, dá? Pra você ver o que acontece. Já, já. Começou leve, né? Tu é muito escroto. O cara cai e morre. A hélice picota. Isso, aí vem a piranha e come. Não me incomodava porque eu sempre fui baixo, né? Eu sempre... É isso. Mas você não ligava. Eu não ligava. Eu não sei como é que é ser alto. Aí eu sempre chegava e eu falava, tipo, às vezes eu encontrava um baixinho, que é geralmente sempre japonês mesmo, tá ligado? Aí eu encontrava assim e eu olhava como é que é um baixinho no rolê. Eu ficava olhando. E aí, a minha grande dificuldade era, quando eu ia no banheiro, os moleques ficavam, ah, tem vergonha de mijar no mictório, que é japonês, piru pequeno. E falavam, não, mano, é que eu não alcanço mesmo, tem mictório. É verdade, é verdade. O cara mijava no chão. Vou falar pra você, não sei você, mas o anão tem um chaveiro. Chaveiro não, ele tem uma seraca. Passa do joelho, velho. Você fala, que ii. Mas os caras me falam que o tamanho, ele é pequenininho, mas a piroca é normal. É normal. É normal. Então a piroca vem até o joelho. Você fala, que isso, cara? Você é aleijado, irmão. Vai dormir, bicho. O anão é foda, cara. É porque é ficando do tamanho da perna, né? É, então. É desproporcional. O anão fala assim, o anão fala assim, o meu piro é do tamanho da minha coxa, aí tu fala, caramba, a minha coxa é curta. Você assusta, você fala, caralho, Pedrinho, que isso, velho? Vai se tratar, meu. Ignorância. Ignorância, velho. Aí chegou um momento. Também faz parte, irmão. Faz parte. Chegou um momento da minha vida que eu não tinha grana ali pra pagar as contas. As contas normais, assim, tipo, conta de lua. Gastou demais. Gastou demais. Gastando demais. Tetinha, mas não sobrava. Acabou ser tudo. Entendeu? E aí eu cheguei um dia chorando em casa, porque eu sabia como é que tava a situação e por atitudes minhas mesmo. E aí eu sentei na mesa. E ali na mesa, meu pai me falou um negócio muito louco, porque eu tava chorando ali na mesa e eu envergonhado. Por quê? A vida inteira, eu com isso na minha cabeça. Ó, você tem que honrar a sua família. Você cuida da sua família. E tal. E ali eu comecei a chorar. Eu falei, desculpa pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã. Desculpa, porque eu não tô conseguindo que eu consiga trazer dinheiro pra pagar as contas e tal. Eu tô muito preocupado. Me desculpe, falando pra minha família. Aí meu pai me falou assim, quando a gente não tinha nada, quando a gente era pobre, você era infeliz? Aí eu falei assim, não, pai. Eu era feliz. Eu era feliz. Até mais feliz que não tinha tanta preocupação, tanta coisa. Aí ele, então por que a sua preocupação de voltar onde você tava? O importante é a gente unido. Aí volta naquilo que eu partilho. O importante é uma família unida. Uma família estruturada. Aí eu fui pro Rock in Rio. Chegando lá, tô eu no camarim. E esse daí, cara, eu não podia contar. Eu... Foda-se, conta. Você já passou já. Também não vai se fuder também, né? Já passou também. Não, já passou já. Esse daí é bem antigo, né? E as pessoas evoluem. Com certeza. Com certeza. Aí eu tava lá no Rock in Rio. No camarim de boa, sem acreditar, né, mano? Porque, pô, quem sou eu no Rock in Rio? Ele com o funk lá. Bom pra caralho. Você chegou dançando. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu tava vendo. Aí eu tava lá no camarim. Daqui a pouco a cantora invade. Qual cantora? Uma das antigas. Aí ele invade o camarim. Aí fala assim, quem que é esse tal de Yud aí? Só que ela abriu a porta e o sofá tava atrás da porta. Você é tão grande que ela não viu. Aqui assim, ela já olhou já direto pro Yvo. Quem que é? Aí o... O Yvo falou assim, por quê? É, porque eu fiquei sabendo que esse menino, o que ele tem de idade, eu tenho mais de carreira. Aí... Foi daí, cara. Aí o Yvo falou assim, tá, mas e aí? Qual o problema? Não, porque eu não quero subir no palco com o menino. Vai que as pessoas não gostem e eu tô no palco junto e não sei o quê. Aí o Yvo falou assim, ali eu falei assim, mano, ali tá junto mesmo. O cara tem palavra. O Yvo virou e falou assim, todo mundo tem oportunidade através das outras pessoas. Você não teve oportunidade? Aí ela falou assim, eu tive oportunidade. Então eu tô dando oportunidade pra esse menino. Lógico, caralho, lógico. Aí ela falou, mas eu não vou subir no palco então. Aí ele falou assim, o show aqui é meu. Sim. O show aqui é meu. Se você não quer subir, então você não sobe. Agora o menino vai subir. Caralho. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei pra moça. Eu falei, não, eu não preciso, não preciso. Aí que ela te viu. Que merda, né? Que escroto, né? Que escroto, né? Que escroto, né? Desculpa. Desculpa, quem sou eu? Eu queria saber, depois você me conta quem é. Quem sou eu? Não, não preciso subir. Eu conto nos stories. Não preciso. A gente põe a foto. A gente põe a foto. Eu não preciso subir. Quem sou eu pra subir no palco do Rock in Rio? Eu já vou descobrir quem é. Aí ela saiu do camarim. Aí eu falei, Ivo, mano, negão, não preciso subir pra evitar a confusão. Quem sou eu, mano? Eu tô começando minha carreira e tal. Você vai cantar. Eu vejo o talento em você. Você é meu amigo. Tá junto ou não tá junto? Eu falei, tô junto. Aí a Fernanda Abreu entra no camarim. Aí que foi e tal, tal, tal. É, por mim tanto faz. Quem quiser cantar, canta. Pode entrar e tal, tal, tal. Aí na hora que... Já vi quem é. Já vi quem é. Já? Já não mostra pra cantar. Ele falou, a Fernanda Abreu, beleza. Ele tá aqui, o Ivo tá aqui e alguém sobrou. Aí na hora... Entendeu, mano? Mas isso aí também é um desgraço. Sabe quem é essa aqui? É. Acertei? É. Aí na hora, na hora, na hora que eu também não sou bobo... Mano, também? Quem quer? Na hora de eu entrar no palco, de entrar no palco, eu entrei dançando. Causando. Quando eu parei assim, começou a vir lá do fundo. Play, 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 play. O Rock in Rio inteiro gritando PlayStation, mano. Aí eu olhei pro lado e abracei ela. Abracei, feliz e tal. Aí o Ivo olhou assim, todo mundo ficou um clima, porque todo mundo já sabia. Eu falei, quer saber, eu vou abraçar ela e vou puxar a música. Aí eu puxei, te espero para ver se você vem. Comecei a cantar a música do Tim Maia. E mano, e a foto de divulgação é logo ali do... Abraçado. Porque eu, durante a minha vida, eu sempre tive dificuldade em confiar quem era meu amigo de verdade, quem era minha namorada de verdade, quem estava comigo de verdade, porque sempre foi muito confuso isso pra mim. E tem muita gente que chega por interesse. É. Pra caralho. Muito, muito. Pra caralho. Mulher, então. Putz. Eu dormia com as minas. Pra caralho. Aí eu acordava, falava, um monumento. Aí eu olhava pra mim, eu falava, mano... Cadê meu peru, cara? Obrigado. Cadê meu peru? Cadê meu peru? É, peraí. Não é isso, tá ligado? Eu sou legal? Sou legal. Que merda. Mas meu amigo Rod também é legal e tá solteiro até hoje, tá ligado? É. É tipo... Não é isso, tá ligado? E aí sempre foi muito complicado pra mim. E durante a minha vida, eu sempre sofri muito em questão de relacionamento. Relacionamento. E ali, eu falava assim, mano, o único relacionamento que eu vi dando certo foi meu pai e minha mãe e vai ser o último. É o último que eu vejo na minha vida, tá ligado? Eu que já vivi em casa de swing, vivi tudo errado. Você gostava da brincadeira? Gostava pra caramba. É com o zanão lá do faro, swingão e tal. O que? Da casa de quem? O zanãozinho do faro ia comigo do... Pirulito. É, todos, todos. Todos iam... Era engraçado ver o zanão treino. Eu comi a branca de merda. E anunciava. Anunciava. Era engraçado que eu entrava na casa de swing e anunciava. Eu quero agradecer a presença do Yud, que tá aqui. Mas é. É assim mesmo. É assim. É assim mesmo. O Yud está de VR. É. Ele que tá o Playstation. É engraçado. Caralho. E sabe o que é muito louco? Porque aí eu fui desacreditando do amor, mano. Isso é muito real mesmo. Eu fui desacreditando do relacionamento. Você ia fazer amor? Não. Eu transava mesmo. Fazer amor. É, fazer amor. Não, mas eu entendo perfeitamente. Você desacredita. Aí eu... Você desacredita mesmo. Eu fui desacreditando. Fui desacreditando. É o rock, né? Foi o fim de uma vida rock e roll. É. Então aí eu vou, fico com a mina. Eu tô me entregando ali. Tô sendo sincero. Aí vou saber. Vou lá no Naís. Aí eu trombo. Aí os caras... Eu tava com a mina ontem. Qual mina? Aí mostra a foto. Essa mina aí, mano. Tá comigo ontem, cara. Essa mina é dois contos, mano. Eu falo, pô, não fala assim, mano. Dois contos. Entregando. Pô, não dá certo, mano. É isso mesmo. Quantas horas você ficou no Zeca Pagodinho pra entrevistar o Zeca? Pô, o Zeca foi foda. Mano... O cara varou a noite. Eu dormi. Não tô de zoeira. Na cidade do Samba tem uns paralelepipedos. Eu lembro de estar tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado. Eu precisava deitar por causa das pernas. Em cima daquele azulzinho da rede de TV com a espuminha. Eu botei no chão do paralelepipedos. Paralelepipedos e dormia assim uma meia hora no chão de paralelepipedos no Rio, fedendo a merda. Eu imagino. Eu lembro de chegar na festa às seis da tarde. Aí fui pegando o pessoal, pá, 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 na cidade do Samba. Cara, a gente foi falar com o Pagodinho quase seis horas da manhã. É doze horas, irmão. E eu não podia ir embora porque... E vai por o quê? Três perguntas que você fez pro cara? Então, e tem essa... Quase nada, né? Cara, tem essa matéria. Tem essa matéria aí no YouTube. Vocês podem assistir. Eu levo um fígado pro Zeca Pagodinho. Fígado novo ali. Cara, ele crente que era cerveja, porque ele só foi embora porque acabou a bebida. Acabou a bebida. Ele vinha sem camisa, com banjo, com uma galera, assim, na cidade do Samba. Bebaço. Porra, é a cerveja! E o caralho é um fígado, né, velho? No gelo. Fígado de boi. Aí eu falei assim, Zeca, eu trouxe um fígado! Bicho, na hora. O cara é bom pra caralho. Ele pegou o banjo e falou assim, o Pânico trouxe um fígado. O fígado tava cru. Vê se tu pega esse fígado. Enfia no seu cu. Ele mandou, é, meu irmão. Mas isso aconteceu doze horas depois. É assim, é desesperador. Zeca é envassado, mano. Eu também me fudi. Passou algum perrengue na terra da tecnologia? O que você achou do Japão? Eu tive várias experiências lá. Quase que eu fui preso lá, né? Caralho, irmão. É, porque a gente tava fazendo, junto com meus amigos, a gente tava fazendo drift lá em Tóquio. Certo. Na rua? É, na rua. Ah, que bonito. É. Mas lá que é muito comum, né? Lá é proibido, sim. Mas era... É comum. A turma faz. É bem Tóquio... Sim, sim. O Velocirio Furioso. O Velocirio Furioso em Tóquio. O Gran Turismo. É, Velocirio Furioso em Tóquio. O Gran Turismo é Tóquio, né? Eu tenho imagem aqui também. Eu lá no Japão, quando eu conto essas histórias, ninguém acredita. E quando eu falo que realmente existe lá o Velocirio Furioso em Tóquio, as pessoas falam, ah, que isso daí é filme. Não, realmente, quando a gente tava lá em Tóquio, mandar um abraço pro Yudi Shirayama, meu amigo, ele que me levou. Que legal. Junto com a equipe lá. Tem um canal de um cara lá maravilhoso, que ele fica zoando a mãe dele num carro de drift. Você já viu isso? Não vi. No Japão? Puta, é maravilhoso. Tem um cara no YouTube, é um japonês. Teka segue, né? Que vocês falam, né? E aí... Ele põe a véia no carro? Não, ele põe a mãe e fica aloprando a mãe e liga a câmera. Meu, ele dá uns puta drift que amanhã... Bicho, é maravilhoso isso aí. É muito bom. Eu tava lá no Japão, na avenida. Daqui a pouco eu vejo mó gritaria, mó correria. Eu falo, mano, o que que tá acontecendo aqui? Aí o Shirayama, meu amigo, corre, 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 corre. Eu falei, corre, por quê, meu? A polícia vem descendo, já levando todo mundo pro camburão, pegando todo mundo pra ir embora. Aí a gente entra no carro. Entra no carro e começa a acelerar o carro e ninguém pega os caras. Os caras são pilotos mesmo. Aí eu falei assim, meu, vamos pra onde? Aí entramos numa ruazinha e numa garagem. Aí na garagem lá, fecharam a porta, a polícia passou e depois volta, a gente volta de novo pra avenida. E essa foi a experiência muito louca lá que eu vivi, porque se eu tivesse sido preso, eu ia ter que voltar pro Brasil. Não ia curtir a viagem, nada. E não ia poder voltar pro Japão também, deve ser, né? Acho que depois desse testemunho você não vai voltar melhor. É, não vai.